Bem-vindo ao canal Chefe em Casa, inscreva-se no canal, curte e compartilha. Receita de frango ensopado simples e saboroso, fácil, econômico e perfeito para todas as ocasiões. 1 kg de frango coxa sobre coxas ou peito cortados em pedaços. 2 colheres de sopa de óleo ou azeite. 1 cebola grande e picada. 3 dentes de alho picados. 2 tomates maduros picados ou uma lata de tomate pelado. 1 pimentão vermelho ou verde cortado em tiras opcional. 3 batatas médias cortadas em cubos. 2 cenouras em rodelas. 1 colher de sopa de extrato de tomate. 1 colher de chá de colorau para dar com o R.S.A.L. e pimenta do reino a gol S.T.O.P. 1 colher de chá de páprica doce ou defumada opcional. 1 folha de louro. 1 litro de água ou caldo de galinha caseiro. Cheiro verde picado para finalizar. Como fazer frango e sopado passo a P.S.S.O.P. 1.P.P.A.L.O.P. Coloque os pedaços de frango na panela e doure bem de todos os lados. Isso realça o sabor e sela a carne. 4. Incorpore os ingredientes. Adicione os tomates picados, o extrato de tomate, o pimentão e a folha de louro. Misture bem e cozinhe por 5 minutos até formar um molho encorpado. 5. Adicione os vegetais. Coloque as batatas e as cenouras na panela. Misture tudo. Cubra com a água ou caldo de galinha e deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 30 minutos ou até que o frango e os vegetais estejam macios. Inserir texto. 6. Ajuste o tempero. Prove o caldo e ajuste o sal, se necessário. Há um toque especial. Você pode adicionar uma pitada de pimenta calabresa ou ervas frescas. 7. Fine Alize e sirva. Desligue o fogo. Fine Alize com cheiro verde picado. E sirva o frango ensopado ainda quente, acompanhado de arroz branco soltinho ou uma boa polenta.